E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack Will Game e nesse vídeo, conforme prometido, a gente vai estar fazendo os testes do Battlefield 4, mas jogando agora online. Lembrando que vamos gravar os testes em 3 resoluções, usando a R7-360 e a X6-300 e vamos ver como é que vai sair o desempenho aí. Bom galera, esse é o primeiro teste então, vou estar abrindo as configurações rapidinho que eu estou jogando online. É 1920x1080, com o preset tudo no alto e vamos acompanhar aí como é que vai se sair o desempenho. Lembrando que esse mapa que a gente está rodando é um mapa para 64 jogadores e tem mais ou menos umas 60 pessoas jogando, 30 de cada lado aí. Bom, observando ali as estatísticas, a gente está vendo que o game está rodando mais pesado na campanha aí. A gente está ficando em Full HD na média dos 35 FPS, tem hora que cai para uns 30 e 31. E está bem pesado o jogo aí, no preset alto a gente está conseguindo rodar acima dos 30, mas não é o recomendado com FPS rodar nessa qualidade. O ideal seria baixar a resolução ou baixar o preset gráfico médio. Outra coisa que eu estou percebendo também do teste online, consumo de memória RAM maior aí. A gente tinha tido 5.400 mais ou menos na campanha lá naquele mapa que eu testei. E aqui a gente está usando 6.300, a gente está usando praticamente 1GB a mais de memória RAM aí, comparado ao single player. Outra coisa que eu estou fazendo aqui. Analisando aqui o teste, acaba sendo mais pesado jogar online, mas também não é tão pesado quanto eu achei que fosse. Tipo, a gente teve drop também no single player para casa dos 30 FPS. E no benchmark a gente está tendo drop para casa dos 30 FPS também, mas não está caindo para menos de 30. Está mantendo o jogo acima de 30 a maior parte do tempo aí, a gente não está tendo problema. Apesar de não ser o ideal, dá para estar jogando aí o HD no alto, porém com uma taxa de 30 a 40 FPS. O processador está conseguindo trabalhar aí com folga até, chegando na casa dos 70, 80%. Não está sendo muito exigido não, está aguentando aí tranquilamente, deu um pico ali para 85. Mas não está passando disso mesmo no modo online aqui, o processador está dando conta da placa aí, sem forçar demais. Lembrando que eu não conheço os mapas do Battlefield 4, é a primeira vez que eu estou jogando online. Eu entrei especificamente para gravar o teste aí, aí eu nem sei direito o que está acontecendo, viu? Estou indo pelo rumo aqui. Estou indo pelo rumo aqui. Vamos rodar o jogo aí só mais uns minutinhos nessa resolução, aí eu vou estar trocando para a gente ver como é que sai na outra. Bom, mas basicamente é isso. Dá para rodar o jogo em full HD no alto, porém você tem que estar ciente que você vai ter quedas aí para 31, 33 frames. E essa taxa aí já é um pouco baixa para estar jogando aí, não é muito bom. Bom pessoal, esse então foi o teste aí em full HD. Eu vou estar abaixando a resolução agora para 1600x900. Vamos ver a melhora de frames que a gente vai ter na resolução mais baixa. Bom pessoal, voltamos aí, vou estar mostrando rapidinho aqui as configurações 1600x900, tudo no alto. Porque eu estou online e não dá para ficar parado muito tempo aqui. E vamos ver a diferença aí que vai dar. Bom, a gente está rodando aí acima dos 40 FPS, com saltos para 50 em algumas áreas. Está mantendo bem aí a taxa de quadros acima dos 40, já fica muito melhor, muito mais tranquilo para estar jogando. Do que aqueles picos para 30 que dava em full HD. Ou seja, em 1600x900 no alto, dá para estar jogando com essa qualidade tranquilo que não vai ter tanto problema. Tivemos um stunterzinho aí, foi o primeiro que eu vi no teste. Praticamente pode ter sido alguma instabilidade do sistema que deu essa queda aí, mas já voltou ao normal. Outra coisa também do modo online é que o uso de VRAM da placa de vídeo é bem mais alto. Com essas configurações, em single player a gente estava usando ali 1300x1400 de VRAM. Aqui no multiplayer a gente está usando 1700x1800, está quase no limite de memória de vídeo aí da placa nossa, que tem 2GB de VRAM. Consome bem mais aí jogando online. Não tentem enfrentar um tanque de metralhadora, é uma dica. Tentei um tanque de metralhadora, é uma dica. Tentei um tanque de metralhadora, é uma dica. Meu veículo está danificado, preciso de um mecânico. Estou vendo uma dica em um tanque de metralhadora, eu assisti logo ao norte da sua posição. Ai ai ai, não é só um tanque de metralhadora! Tchau, tchau. A coisa que eu não aprendi até hoje no BF é como é que faz pra pegar esses veículos grandes. Não sei como é que faz pra pegar. Só vejo os caras andando de tanque, de helicóptero, de avião e eu só peço, ó. Objetivo Charlie acaba de ser somado. Tem que estar em inimigo, a autoestação de organização. Legal que mesmo nessa resolução mais baixa, o processador tá dando conta aí, ficando em 86%. Não tá chegando no seu máximo aí, não tá forçando tanto. Vai começar a chover no jogo. Eu matei dois. Eu sabia que tinha algo errado. Quando é esmola, é muito grande. Bom pessoal, mas concluindo o teste em 1600x900, a gente viu que é altamente jogável aí, fica acima dos 4.5. 40 fps, a gente tá usando o preset alto, o gráfico tá bonito até. E não cai pra menos 40, então já dá pra ter uma experiência de jogo bem mais legal aí, do que jogar em Full HD no alto a 30 fps. Se for jogar em Full HD, a minha recomendação é colocar no médio, igual eu fiz os testes no single player lá, que aí você não vai ter tantos problemas com o jogo aí, com a taxa de quadro. Vamos então para a última resolução aí agora. Bom galera, voltamos aí, agora a gente vai estar testando a última resolução em 1306.768, tudo no alto. E vamos ver como é que vai sair o jogo aí. Proteja do seu objetivo. Bom, primeiramente a gente está rodando aí acima dos 50 fps, mantendo ali uma média de 55, 53. E vamos estar vendo nas áreas aí com mais intensidade, que não vai ficar. Mas basicamente está com uma melhora de praticamente 10 fps comparado com 1600x900. E uns 20 fps a mais aí comparado com Full HD, jogando nessa resolução de 1306x768. Você que tem um monitor menor aí, pode estar tirando vantagem de jogar nessa resolução. Você consegue estar jogando com o preset alto e quase com 60 frames cravados aí, mesmo no multiplayer. Nessa resolução mais baixa o processador chega aí na casa dos 90%, mas está conseguindo empurrar aí tranquilamente, sem ter queda de frame brusca, sem ter drop violento, sem ter stutter nem nada. Apenas a gente tem que jogar de boa aí. Se a gente não conhece o mapa, a gente fica sempre no mesmo lugar. Essa cabana aqui é o meu ponto. Não sei o que tem pela frente. Lá está tudo dominado pelos laranjas. Se eu for lá, eu vou virar presunto aí. Esse jogo você tem que ter uns olhos na nuca, para você conseguir ver os caras chegando. Olha só o sniper ali, escondido atrás da árvore. Nunca pego o veículo. Quando eu pego, eu pego um aberto, que eu vou tomando tiro de peito aberto aí. Estou vendo um soldado um hostil anti-tanque a leste da sua localização. Objetivo bravo acaba de ser tomado. Bom galera, mas é isso então. Esse foi o teste do Battlefield 4 aí, na resolução mais baixa. Como vocês podem ver, deu para jogar tranquilo nessa resolução. O processador deu conta também. Ficou na casa dos 90, 92%. E dá para jogar tranquilamente aí. Valeu pessoal. Bom pessoal, esse então foram os resultados do teste do Battlefield 4 online. A gente teve uma média de 30 a 40 FPS em Full HD. De 40 a 50 em 1600x900. E em 1306 e 768 a gente teve 50 a 60 FPS aí. Um excelente desempenho. Dá para estar jogando no alto tranquilamente com essas configurações. Mas é isso então pessoal. Valeu todo mundo que assistiu. Eu peço que se você não for inscrito no canal. Por favor se inscreva. Isso vai estar ajudando a gente bastante. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Deixe seu like. Valeu. Falou. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu galera. Falou. Tchau, tchau.